é uma bolsa para quem gosta de acampar acabei de fazer agora que você pode botar algumas coisinhas a pessoa gosta de fazer trilha acampar acabei de fazer agora tá com as marcas da tinta aqui da caneta e legal dela é isso aqui ó a luz de emergência aqui tá embutido né eu abri aqui você não vê aqui é tão fininho só tá só a bateria tá tudo aqui dentro é bateria de celular aqui tem um botãozinho ela é forte pra caramba tá vendo clareia deixa eu diriga aqui ó tô perto aqui tá por dentro tá bom sim pra você botar identidade tá meu nome aqui Edivando Rodrigues aqui é pra você botar documento pra não olhar tem perigo aperta assim ele fecha uma bolsinha um plástico doce você pode botar documento aqui dentro né tem esse outro compartimento aqui pra você botar algumas coisinhas aqui aqui ó e aqui para você quiser pendurar alça eu deixei esquece para mim quiser pendurar alça tá tá então tá com alguma coisa bem tá com as marcas ainda da aliás espaço aqui dentro aqui ó aqui ó pra botar documento outra coisa que você não quer que mole papel as coisas todas e Aqui é a luzinha que eu botei com uma bateria de tablet, uma bateria comprida, ela vem até aqui mais ou menos Uma bateria comprida, dura bastante, deixei ligada ali e tá parafusada essa peça aqui atrás Tem outro forro aqui atrás, tem um forro aqui atrás, ela tá parafusada, ela tem seis parafusinhos aqui que prende a placa Tá presa aqui, não sai de nenhum e ela tem um botãozinho aqui, só vai passar a mão aqui você já sente Apertou, apertou É um botãozinho meio durinho, que para você botar as coisas, apertar assim, pode ver que ela não liga Tem que botar o dedo no lugar certo Mais uma bolsinha, acabei de costurar agora Esse material aqui é com forro de sofá velho que eu achei na rua, passei e vi um sofá velho, tudo rasgado Mas a parte de trás do sofá, a escosta do sofá estava inteirinha, passei o estilete em volta, tirei Deu mais ou menos, quase dois metros de pano por noventa e seis centímetros de altura, deu dois Deu um e noventa e oito, deu um e noventa e oito assim de pano, por noventa e três, noventa e quatro, uma coisa assim de altura Tem, ainda sobrou bastante pano ali, aí eu fiz essa bolsinha, a única parte do sofá que estava boa, o pano está novinho A parte do assento estava rasgado e a parte das costas do sofá que é muito difícil para a pessoa rasgar Aí eu fiz essa bolsinha para o pessoal que gosta de acampar E você pode também carregar o seu celular aqui, como você pode carregar o celular, como você pode... Aqui, o cabo Você pode carregar o seu celular aqui, né? Tem entrada USB Ou eu posso carregar a própria bateria aqui, que é uma bateria que dura bastante É uma bateria grossa de notebook, ela vem até a daqueles tudo aqui, ó Esse quadrado todo aqui Uma bateria de notebook, não mento Bateria de tablet Tava computados aqui com a tela quebrada Para não jogar fora, eu tirei a bateria Serviu para isso aí, tá? Uma lâmpada forte, ó Eu estou usando o flash do celular A clareia é legal mesmo Muito boa mesmo Aí, se alguém quiser fazer, pode fazer É só copiar Não tem mistério Quando você desmontar a luz de emergência Você vê que ela... Tem... Seis parafusinhos Tirou aquilo ali Fiz os furos Na... Esse pano aqui Fiz os furinhos todinho Para a lâmpada ficar exposta E tá preso aqui, ó Não sai Nem se eu tentar arrancar, não sai Porque a placa A placa Que tá os leds Tá por dentro desse aqui Esse aqui tá por fora É isso aí, galera Pra quem quiser fazer Tá aí meu nome Tá? Se quiser uma dúvida também Só acompanha aí no canal Pra quem gostou aí Dá um joinha Tá? E se inscreve aí no canal Que tem muita coisa aí Pra me passar pra vocês aí Valeu, filho